Galera, vou deixar aí o primeiro link da descrição, o Force Drop, um site de caixas muito bom que você pode ganhar skins de CSGO incríveis. Na hora de depositar é só usar o código Lugin pra ganhar 25% de bônus, e você pode escolher aí entre depositar com skins, cartão de crédito e até boleto bancário. Aí tem mais uma coisa, todo mundo que depositar usando o meu cupom Lugin vai participar do sorteio dessa faca aí que custa mil reais. Então não perde tempo, segundo o link da descrição, o formulário pra entrar no sorteio é muito simples, e junto com o Force Drop eu vou trazer mais sorteio de mais facas pra vocês, então comenta aí embaixo qual faca você quer no próximo sorteio. E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de CSGO aqui no canal. Eu queria falar o seguinte, lá no meu Twitter eu tô postando vários sorteios pra vocês. E galera, o copo de hoje tá bem bacana, então eu espero que vocês gostem, beleza? Deixa o like aí pra mim. É um estilo de edição um pouco diferente no vídeo de hoje. Eu vou testar aí o estilo de edição mais raiz, que é com pouquíssimos cortes, e um competitivo mais longo pra vocês, mostrando mais detalhes. Então comenta aí abaixo se você gosta desse estilo de vídeo com menos cortes, e se você prefere vídeos mais editados, comenta aí que eu também quero saber, beleza? Vamos que vamos pro competitivo, tamo junto. É um pouco aqui, pode ser pra... Smokear, mano. Passou um tetro, fiz o meu caro. É fake, é fake, é fake, pode voltar. Nice round. Boa cachorro. É um pra A, mais um aí. Então vou uma facada. Tirei a cara, tirei a cara. Pode ter voltado? Pode mesmo. Ele voltou, ele voltou. Eles vão furar. Voltou, voltou, rapaziada. Cuida rato aí. Calma, moleque, tô contigo. Vamos jogar. Nada rato. Vai pela base. Toma! Que bala! Nice, boa! Vamos fazer duas mole lá? Vamos, meu gulinho. Tá, faz a primeira, depois eu faço a outra. Não, deixa que eu faço, que eu tô na frente. Bele, bele. Palácio, eu vi um, vou smocar lá. Nada, lembro. Olha o outro, boa. Puta, batendo a quina. Boa. Tá, tem um aí. Palácio, boa. Lindo, linda, linda. Pegou. O gajoto, fica de boa aí. É, eu acho que eu vejo. Tá boa, clã. Eita, posto. Tem meio de scout, bê. Vou tirar a cara pra ele. Não, bem de fala. Tá, banga uma aí, banga uma aí. Banga, banga. TQ, TQ. Ah, tu errou. Ah, tomei, tomei. Tô de CT, Lug. Me deu o tiro. Kpix. Tem um Sanduba. Fogo. Eu tenho uma Molotov. Nilba, manda Nilba. Fiz Nilba. Errei freio. Tem um na... Tem um no meio, what the fuck? É, areia, areia. Não sei, tem um, né? O que é isso? Toma HS. Pô, areia, tomei o HS. Estou, mano. Tem só a guerra, velho. Joga lá que eu vou molar logo depois. Eles não vão mais rushar tanto, não, mano. Ó, smoke de novo aqui, velho. Segura uma binga, zu. Você viu alguém me fala. Uhum. Eu escutei aqui, boy. Eu escutei aqui, boy. Palácio, palácio. Palácio, palácio. Não vou deixar passar em você. Só cobre. Vamos cruzar. Sandwich. Tetris. Toma, toma. Não consigo ver nada. Palácio. Palácio, Tetris. Estreio. Vem, 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 vem. Palácio e Tetris. Morreu o palácio. Eu batei palácio. Tetris. Não, enrola. Ah, vou tocar uma ali, velho. Azar. Beleza. Só pra eu ir pra... Girar pro liga. Pegaram um B. Tem B. Foi. Toma o tiro no meio. Uma guerra. Ah, eu tomei isso. Palácio. Ah, show, liga. Vai roxar, liga. Nice. Lug, eu to muito morto, velho. Tá os dois mil e meio. Tá na banca do meio. Tá na banca do meio. Viado pra caralho. Não, menos 38. O otava... O otomócio já. Moro certo, moro certo. No meio são 90. Tem que meio. Tá aí no banco. Op janela, op janela se quiser, viu. Ah, já tá meio. Já tá jungle. Boa. Tem um op e meio mesmo. Vou bagar uma meio. Baguei. Eu não vou da cara, não. Tô pegando o rack, só tem móvel na cravada. Vou avançar o L. Vou avançar o L. Nossa. Vou avançar o final da luta. Tô pegando o L. Declamando o flashback. Ele recuou aqui na B. Tô da volta no CT, ó. Tem um cara B também no tapete. A bomba tá. Ele recuou. Marca meio louco, velho. Loguei também no tapete. Tira a cara, tira a cara. Torneiro, torneiro de alcoo. No meio. Tapete. Tapete. Deixa comigo. Posso morrer costa aqui? Oi? Morrer costa? Tá aqui. Pode, talvez. Eu vou olhar para ele cá. Alguém olha meio lá, tinha uma W meio. Opa! Meio, meio. Passou dois. Meio. Ah, me pegou. Só a camisinha. Peguei os passaportes. Boa. Boa. Calma, calma. Vou carregar aqui essa porra. Plantou. Plantou. Fake, né? Aham. Meu Deus, como que não morreu? Eu vou pegar aqui. Eu vou matar. Meio. Boa. Boa. Negra, res. Né? Vai. Esse aí, de novo. Esse aqui, de novo. Caramba, pala. Ah, barra. Vou pegar uma palaço. Peguei. Palaço. Colou a motorvara aqui. Tem um bang em meio? e aí o que é isso tem nada e 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 o cyberbet é um site confiável para apostar em campeonatos de CSGO e com o link abaixo do vídeo você ganha o dobro no seu primeiro depósito e 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